Olá, ninhos e ninhas! Que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o maestro Daniel. Vamos estudar? Olá, galerinha. Tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar um pouco na parte comunicativa da língua espanhola, mas especificamente no eixo da oralidade, que também está associado muito ao eixo da escrita. Geralmente, a gente também escreve ou produz diálogos. Quando a gente dialoga, o charla habla, como diz na língua espanhola. Querendo ou não, isso é um gênero discursivo. E quando a gente coloca esse gênero no eixo da escrita, nós também desenvolvemos essa temática. E hoje vamos falar um pouco sobre aciones cotidianas que englobam a rotina. Então, quando a gente fala de rotina, no geral, nós temos várias ações. São vários conteúdos que podem ser abordados com essa temática de rotina. Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por la rotina ou rotina? Rotina vem de algo corriqueiro, do dia a dia, que é diário. E são ações que, na semana ou no fim de semana, você tem ali uma sequência repetida de atividades. Por exemplo, e a escola? E a escola, vocês, semanalmente e às vezes até o sábado, vão à escola. Então, isso pode ser considerado uma atividade da rotina de vocês, assim como outras atividades. E aí já tem outras atividades que vocês fazem com menos frequência e outras com mais. Mas, dentro da rotina, a gente vai abordar o quê? Aciones cotidianas, que são verbos que remetem à ação. Nós também trabalhamos um pouco da questão da organização da rotina. Aí já envolve o calendário, que é a fecha, que é a data. Envolve os meses do ano, que são os meses do ano. Los días de la semana, que são os dias da semana. Las horas, que são as horas. E outros mecanismos ali para a gente organizar a nossa rotina diária. Slide na tela. Começamos aí por los días de la semana en español, que são os dias da semana en español. Então, galerinha, os dias da semana en español tem uma particularidade, né? Ou seja, tem algo bem específico. De onde derivam os nomes do dia da semana? Eles são uma homenagem ao sistema solar, tá? Então, os dias da semana são uma homenagem ao sistema solar. Que é composto aí, né? Como acho que vocês já devem ter estudado em geografia, né? Ali um pouco da astronomia, também dentro das ciências. Que nós temos aí um sistema solar, né? Compostos aí por nove planetas. Alguns dizem que são dez. Já outros estudiosos já apontam o décimo primeiro também, né? Mas os mais conhecidos são esses, né? E aí nós temos o Sol, né? Que é a estrela maior aí do universo. E aí os planetas que seguem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, né? Saturno, Urano, Noturno. A Lua também, né? Como satélite natural da Terra aí também faz parte do sistema, né? Como todo o universo. E aí nós temos o dia da semana espanhol. Observem, né? Lunes, Marte, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado e Domingo. Lunes é segunda-feira na língua portuguesa, né? Lunes é uma homenagem à Lua, né? Martes, que é terça-feira, ele é uma homenagem ao planeta Marte. Miércoles, que é a quarta-feira, é uma homenagem ao planeta Mercúrio. Rueves, que é a quinta-feira, é uma homenagem ao planeta Júpiter. O Biernes, que é sexta-feira, é uma homenagem ao planeta Vênus, né? E aí nós temos o sábado, que é uma homenagem ao planeta Saturno. E domingo, né? Que, ah, professor, não tem homenagem a nenhum domingo. Ninguém no sistema solar se chama domingo. Aí nós temos que estudar a etimologia das palavras, né? A palavra domingo vem do latim Dominicus, né? Que vem do grego dominai, que originalmente, né? Dentro da mitologia grega, né? Existia a questão dos deuses, né? Era um povo politeísta. Tinha a questão do deus Há, que é o deus Sol, né? Então, o domingo vem dessa etimologia de palavras, né? Que, na verdade, nada mais é do que o Sol, tá? Então, nós temos aí, né? Já vimos os guias da semana na língua espanhola. E aí nós temos minha rotina diária, que é o quê? A rotina diária. E aí nós temos aí, né? Um diálogozinho que, né? Trata muito bem de como funciona. Entre Ariane e Marco. A Ariane se diz, qual é a tua rotina diária, Marcos? Ou seja, qual é a tua rotina diária, Marcos? Marco responde, Qual é a tua rotina? Bom, eu acordo às oito da manhã, tomo banho, escovo os dentes, me visto e vou ao trabalho. E qual é a tua rotina, Ariane? A Ariane se diz, né? Eu me desperto às seis. Eu acordo às seis da manhã. Faço ali o que tenho que fazer. Cozinho o café da manhã. Enquanto as crianças tomam banho, né? E você, Marcos? O que você faz pela tarde? Marco diz. Regresso de trabalho às cinco. Veio televisão. No rato. Eu lego comi na família. Cadê? Então ele volta do trabalho às cinco da tarde, assiste uma televisão, um tempinho ali, e logo janta com a família. E aí pergunta o que a Ariana faz pela tarde. A Ariana diz, Então ela diz que pela tarde trabalham às horas, e quando as crianças chegam da escola, ela ajuda com a tarefa de casa, então eles almoçam, e depois brincam ali um tempo também, e à noite eles jantam, assistem uma televisão, e depois vão dormir. Então observem aí que nós temos destacado aí alguns verbos, e esses verbos eles fazem parte da rotina. Então observem aí, despertar, que é acordar, banho, cepilho, escovar os dentes, vestir-se, ir ao trabalho, cozinhar, voltar, ver televisão, jantar, ajudar com a tarefa. Então são ações da rotina diária. Então nós temos aí algumas das principais ações na língua espanhola, trabalhar, chegar em casa, cenar, que é jantar, levantar, que é levantar ou despertar, tem o mesmo sentido, a mesma semântica. Medútil, ou banhar-se, que é tomar banho, vestir-se, que é se vestir, desayunar, que é tomar café, ver televisão, que é ver televisão, me acuesto. Acostar ou dormir são sinônimos. Ir a trabalho, trabalhar e almoçar, são algumas das atividades rotineiras. Então dentro das ações cotidianas, a gente sempre, a gente costuma dividir o dia em três partes. Por la manhã, que é ações que a gente faz pela parte da manhã. Por la tarde, que são ações que a gente faz pela parte da tarde. E por la noite, que são ações que a gente desenvolve na parte da noite. Pela manhã é costume, despertar, que é acordar, levantar, duchar-se ou banhar-se, que é tomar banho, desayunar e vestir. Pela tarde, são ações cotidianas comuns, comer, almoçar, almoçar, bobeira a casa, ir para casa, merendar, ir a ser, los deberes, tarefas. E por la noite, algumas ações mais comuns é escovar os dentes e dormir. E aí nós temos mais um pouco de algumas ações também. E agora nós vamos partir para nossas atividades práticas, galerinha. Preencha a sacuna com os verbos que descrevem ações cotidianas da forma correta. Então nós vamos colocar o verbo correto aí, né? Pela manhã, ou seja, por la manhã na de ou... Aí nós temos algumas ações, né? Só é preencher. Então primeiro, a ação de despertar, a la sete de la manhã, no presente do indicativo, fica me desperto, né? Eu acordo, acordo às sete da manhã. Depois de acordar, jo, lavar-se mi cara. Então lavar-se é jo, labo, né? Então labo mi cara. Depois temos a ação de tomar desayuno. Então jo, tomar desayuno, né? Que é tomar café, tá? Depois nós temos a ação de se vestir e sair de casa. Então jo me visto e jo salgo de casa, né? Que é o saio de casa. Depois de sair de casa, encontrar-se com Maria. Então é jo, me encontro com Maria, né? Jo, encontro com Maria. Depois, jo, a ação de correr, né? Correr não é correr, né? No sentido mesmo nosso de sair correndo, tá? Correr em espanhol é tomar água. Então corro é autobús, né? Então, ou seja, eu pego o ônibus. Em classe, ali, né? Escute a aula professores. Então em classe, jo, escute a aula professores, né? Que é assistir as aulas. E por último ali, nós temos a ação, né? De fazer um almoço, né? Então se é fazer de o água, né? Que é de eu faço meu almoço, né? Que é o meu almoço, tá? Então nós finalizamos aqui as nossas atividades práticas. Então é isso, galerinha. Não esqueçam, né? Sempre que possível, acessar a plataforma Eduque, né? Assistir, rever as nossas videoaulas ou aquela que você perdeu. Se aprofundar um pouco melhor na língua espanhola. Tchau, tchau. Adeus. Adeus.